Estamos aqui na rua Rui Barbosa, mostrando imagens da rua Rui Barbosa E aqui pessoal, e aqui está meu amigo Anderson, né Anderson? A temperatura está quente, né rapaz? Quente demais, Chique Chique está pegando soco Aqui a boca está sendo uma gelada, só que você fez com a boca Tomar uma cervejinha, né? Olha o Dailton aí, e aí Dailton, está com calor ou não está? Calor muito, rapaz Está tomando muita cerveja ou só é suco? Não, parei de beber Só está tomando suco, né? Só é suco De tamarindo De tamarindo De servada De servada Só de servada só? Sim Rapaz, não me diga Ih Anderson, aí Anderson, está muito quente Daí eu fui ali Ih Anderson, aí está muito quente, né? A rua de Anderson aqui, a rua Rui Barbosa E só de boa Mais um salve aí para o pessoal aí Um salve aí para todos os pessoal que estão aí curtindo o vídeo Pessoal de Chique Chique, meus conterrâneos, pessoal da Barra E um abraço para a Samba Eita Epa, olha, olha o pessoal passando aí Epa, aí Todinha que boa É isso aí Valeu, Anderson, tudo de bom Estamos juntos misturados Valeu Valeu, amigo